Fala pessoal, aqui é o Lucas! E oi gente, aqui quem fala é a Dinha! E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas e hoje nós estamos no Pet Simulator do Roblox, galera! Petzinho simulatinho! Vocês pediram bastante, tinha bastante gente comentando Lucas, Dinha, tem um Pet Simulator muito legal, porque vocês não trazem? Tragam aí, ele é bem divertido e tudo mais! Então nós estamos aqui nele, galera, Pet Simulator, o joguinho em que nós temos petzinhos para coletar moedas, tá? É muito sensacional! Eu fiz um cachorrinho, bastante moeda aqui, deixa eu pegar essa daqui, Dinhazinha, porque vai dar muita moeda, é demorado! Peguei um cachorro, a Dinha pegou um gato, eu fiz o lobinho e a Dinha fez a Lunissa! Lunissa! Lunissa é a mistura de Melissa com Luna! Exatamente, Melissa com Luna! Então galera, como que o jogo funciona? A gente vai ter o nosso pet, no caso você pode escolher o gato ou o cachorro no começo e o seu primeiro pet gratuito, deve ter essas moedas que a gente tem que ir pegando! Beleza, até ok! Você pode acelerar, você pode clicar para o seu pet e pegar, ele vai lá pegar! Que bonito! Você pode largar ele ali pegando a moeda, só que ele vai levar todo esse tempo aqui que fala! Se você ficar clicando nessas bolinhas que aparecem, você acelera o tempo, tá? E você pega mais rápido as moedas! Muito bom isso aí! Depois que você tiver pego uma quantidade mais ou menos de moedas, tipo 25 mil moedas, ele vai abrir novas áreas, ó! 25 mil ele abre aquela área ali, 400 mil ele abre aquela outra lá e assim vai indo! Só que a gente pode dar upgrade nos nossos pets! A gente vem aqui nas patinhas, tem o nosso petzinho aqui, ó! Eu vou dar um upgrade nele! Deixa eu pegar o meu aqui, porque é o meu tá! Eu vou upgradear para ele pegar mais moedas de novo! A agilidade dele até que tá mais ou menos, eu vou pegar mais moedas de novo! Então agora ele tem uma agilidade de 3 e ele pega 3 moedas! Acho que cada vez que eu pegar uma moeda aqui, vamos ver se funciona assim! Vamos ver! Pega, pega, pega! 3 moedas! Se não, era para ele pegar só uma, né? Só tem uma moedinha no chão, mas ele pega 3, porque ele já tá com esse multiplicador! Mas! A gente não pode ter um pet só! A gente não precisa e nem dá para ter um pet só! Dá para ter mais de um milhão! E aqui a gente tem um monte de pet para comprar e a gente vai comprar uns agora! Mas antes, você já vai deixando aquele seu super like aí embaixo! Eu quero ver a gente pegar aqui, galera, 10 mil likes! Eu tenho certeza que a gente consegue, hein? Vamos lá! Vamos lá, galera! Pelo Lobinho e pela Lunissa! Exatamente! Merece muito like! Aqui, ó, nós temos por 275 nós podemos comprar mais um pet tier 1! Por 2.500 a gente compra um pet tier 2! Por 12.500 quase tudo que eu tenho a gente compra um pet tier 3! 46 mil a gente compra um pet tier 4! Nossa, mas isso aí é... Isso aí é irreal! Assim vai indo, é quase irreal! Mano, olha aquele ovo ali! Pera aí! Olha esse ovo tier 10! Olha o negócio! Mano, que sensacional! Enfim, Lobinho, tu vai ter um amigo tier 2, tá? Ah, é o que eu tenho pra te oferecer com uma ajuda no momento! É melhor que nada, né, gente? Com toda certeza! Então vamos lá! Aperta aqui e... Você tem certeza que você quer comprar um ovo de egg tier 2 por 2.500 coins? Sim, eu tenho certeza! Qual é que é o bichinho? Vamos ver! Qual é que vai vir? Qual é que vai vir? Veio um cachorrinho branco! Que bonitinho! Ah, ele faz mais o lobinho! Oi, dog! Vamos ver aqui! Eu tenho ele aqui agora, ó! Ele pega 4 moedas e ele tem 13 de agilidade, gente! Nossa, mas ele é... 13 de agilidade! Tem como eu renomear ele? Ou ele fica só cachorrinho branco? Quer ver? Vem aqui! Tá... Dog! Não! Sai! É esse aqui que eu quero! Tem que clicar ali no... Nossa, a ideia de tá ali, ô, cabeção! Ah, deixa eu ver... Ah, aqui! Dá pra colocar ele o lobinho e deixar o outro como o totó, porque... Como que o nome dele... Vai ser... Vai ser... Não, eu vou deixar ele como... Costelinho! Ah, o Costelinho! Vou deixar o Costelinho! O que você roubou meu cachorro? Error! Ah! Ele falou que esse nome não pode por ser inapropriado! Como que eu... Costelinho! Eu vou pôr Costelino, então! Costelino! Vamos ver! Costelino! Ah, ele não deixa! O que ele tem de inapropriado na palavra Costelinho? Costel! Vamos ver! Costelinho! Vamos ver aqui! Costelinho! Eu tô chateado de... Não dá pra ter... Coloca Costela! Costelinho! Não dá também! Coste! O problema é o cost... Ah, agora foi! Costela foi! Então, Costela tá aqui! A gente dá um jeito! Vamos ver! Costela! Cadê o Costela? Por que o Costela não tá aqui? Pronto! O Costela está equipado, né? Você tem que vir aqui, você tem que pôr putback ou take out! Agora, Costela tá equipada aqui! Ai, que um Costela bonito! Olha lá! Minerem! Minerem essas moedas pra mim, meus queridos! Façam civis! Isso aqui é a nova mineração de Bitcoin! É mineração! É, assim que funciona! Uh, tem um baúzinho aqui de tesouro! Vamos ver! Rapaz, leva 500 segundos! Ele é mega demorado, mas deve dar muito dinheiro isso daqui, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá que a gente consegue nos queridos peixes! Cadê o seu esquema aí? Eu não vi nunca de um! Diazinha, quanto dinheiro vai estar aqui? Ah, temos marmatinhas aqui também com a gente! Falei um oi aí aqui pra ele já! Esse pessoal mais lindo! Eu tô com 164 moedas, não sou... Quanto? 160! 160? Não sou esse povo aqui que fica gastando dinheiro? Diazinha! Não é que ele gasta dinheiro aqui! Fica comprando aí esses cashers! Nós tem que ter coisa pra mostrar pra galera! Nós tem que ter coisa pra mostrar pra galera, entendeu? É assim que funciona! Vamos lá! Gente, isso aqui é bem demoradinho! Tô gravando, tamo assim, como se ela soubesse, né? Eu falando, daqui a pouco eu respondo ela! Ele é demorado, mas cara, eu tô com uma expectativa de que esse baú vai me dar boas coisas, hein? Olha, você tá aí faz 20 anos já, então... Rapaz, ó, tá quase no fim! Tá quase no fim! Vai vim! Vai vim! Vai vim! Foi! Uou! Deu mais de 200 de dinheiro! Eu pôo os meus pets ainda, então vamos ver aqui! Os dois uparam, vamos dar upgrade em você no Coin Collection, né? Você até que tem uma speed bem boa e você aqui, vamos dar upgrade também no Coin Collection aqui, muito legal! O objetivo nosso é fazer 25 mil moedas, no geral, porque você pode gastar suas moedas, acredito eu, que ele considera ainda como ponto pra você, né? Ah, isso é fato! Eu espero! Porque, tipo... Ah, não, eu não sei, acho que você tem que comprá-lo! Será que eu vou ter que... Ah! Eu tenho que... É Get Closed to Buy! É verdade! Eu cheguei perto para comprar! Você tem que conseguir tudo aquilo de moedas, você tem que chegar perto e comprar ainda, rapaz! Isso, você tá pensando que a vida é um pudim! A vida não é um pudim, gente! A vida não tem nada de pudim! Clica aqui, clica aqui, ó! Cada um vai em um! Isso mesmo, rapaziada! Daí vamos aqui ver você! É bom ter mais de um, hein? É muito bom! É muito bom! Daí você já vai ali, deixa eu te ajudar aqui, porque esse aqui é meio demorado! E é assim que funciona! Inclusive, eu tô pensando... Ó, aquele ali e vem você nesse daqui! Esse aqui você faz sozinho, né? Sim! Inclusive, eu tô pensando em comprar mais um ladinhazinha! Porque quanto mais você tiver, melhor é! Ó, isso é bom, hein? Ó, você vai ali, você vai ali! É que eu não tenho essas condições, né? É! Ainda! Daí, daí, a foia ali! Vem aqui! Manda um salve! Salve pra você, meu querido! Aqui! E é assim que a gente vai fazendo, cara! Você tem que ter as mães aqui, ó! Mãe! Salve! Vê! Coraçãozinho! E é assim que a gente vai farmando uma grana! Só que não é muito rápido! Nada rápido! Isso não dá pra falar que ele não é nada rápido! Então você vai lá, você vem aqui... Tô pensando em comprar esse daqui, ó! Qual disso? Será que ele é bom? É... não sei! É o ovo? Ele parece um jacarezinho! Ou é um... Rapaz, olha o balzão ali! Só que a galera vai chegar primeiro! Olha o balzão que apareceu, meu irmão! Que louco! Aqui não tem a menor condição ainda de eu farmar aquele balzão lá, né? Então vem aqui, você me ajuda aqui, meu queridinho! Beleza! Já tô com 13 mil de novo! Oi, oi aqui para os mamatias que estão jogando com a gente! Tá bem comigo sim? Com vocês? Vamos lá! Tô com 13 mil de novo e eu acho que eu tenho como equipar os meus pets! Equipar! Evoluir meus pets aqui, ó! Uh! O Costela! O Costelinho evoluiu bem, galera! Ele pega bem rápido aqui as moedas, né? Ele era tier 2! Então vamos ver, ele tem mais um aqui para pôr! Eu tô pondo basicamente moeda nele para ele pegar! Porque como ele já é rápido, eu tô deixando ele mais como pegador de moedas! O Dog, que no caso é o Lobinho, eu tô pondo um pouco mais de agilidade nele! Para ele ficar um pouquinho mais rápido para pegar moeda! Porque daí ele dá uma ajuda um pouco maior! Acaba ajudando mais! Silvio, você não quer fechar naquele baú ali? Vamos fechar naquele baú, Diazinha? Vamos! Vamos fechar naquele baúzão? Vamos! Eu tô pensando em comprar um pet! Eu vou comprar um pet! Você devia comprar! Ajuda demais! Ajuda demais! Eu queria falar nada, mas eu vou dar uma de cashers! É! Vai! Não, eu vou comprar um esse aqui porque eu queria comprar um nível 2, mas não entendia! Eu quero ver o que vai devorar esse baú aqui, rapaz! Isso vai dar um impossível! 2 mil! É 2 mil minutos! E ele é mó gigante! Tipo, o negocinho fica parecendo mó aleatório aqui! Mano, mas quanto de dinheiro isso aqui dá, será? Não, 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 galera! Continua, continua! Clica errado! Clica errado! É muito difícil esse daqui porque você clica errado! Ai, como assim? Se você clica errado, daí ele tira! Ele tira dali! Isso aqui, mano! Vamos ver! Ó, mas já tá caindo bastante! Acho que a galera tá junto aqui! Nossa, esse aqui é top, hein! Esse aqui é muito top, cara! Não, esse aqui! Tô falando o meu! Qual? O meu pet é uma cobrinha! Uma cobrinha? É o cobrinha! Quer ver? Deixa eu dar... Cobrinha! Mano, deu muita grana! E a galera fechou junto! Deu muita, muita grana! Tem que chegar! Galera, vai lá, vai lá! Mas vive aparecendo esses balzões de vezinha! Ah, aparece! Se não aparecer, pega o pequenininho! O pequenininho também é bom! Não, o pequenininho eu pego! Vamos lá, galera! Vamos então, estamos com mais 12 mil aqui! Vamos comprar agora um pet tier 3! Nossa! Ah, eu não tivesse contado! Olha, eu não queria falar nada, não! Imagina! Mas esse meu novo pet aqui, ele é meio matador! Como assim? Ele é rápido? Nossa senhora! Eu vou comprar um tier 3 agora! Sabe quantos matos ele pegou nesse montinho aqui? 800! Comprar tier 3! E galera, vamos ver qual pet tier 3 havia aqui! Vamos ver o pet polar bear! Polar bear! Nossa! Eu peguei o urso polar! Meu Deus! Meu Deus! Sensacional! Imagina, galera! Não precisa disso não! Fica com o dinheiro de vocês pra vocês jogarem! É verdade! Imagina, 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 imagina! Vamos dar uma olhada aqui no nosso polar bear! Olha a minha cobrinha aqui, ó! Dinhazinha! Oi? Dinhazinha! O polar bear, ele pega 26 moedas, Dinhazinha! Ele não é tão rápido quanto esse primeiro meu aqui! Esse primeiro meu aqui! O meu pega 55! 55? Eu falo, pega esse aqui, ó! Esse aqui, ó! Esse aqui é, ó! Rapaz, esse daqui da cobrinha aqui... Esse aqui é limitado, ilimitado! Como assim, ilimitado? Ah, tempo limitado da cobrinha! Deixa eu ver ele! Cadê ele? Aqui do meu lado! Ah, essa cobrinha vermelha aqui! Que bonitinha! Que bonitinha! Cadê? Polar bear, cadê você? Você tá... Não, o polar bear tá pegando as coisas aqui! É você? Aqui, ó! Polar bear aqui, ó! Rapaz, pegou 340 moedas! Nossa! Num montinho! Num montinho! Ele pega muita moeda! Então, vai lá você! Vai naquele lá você! E aqui vem você! Ah, o polar bear mandei pro que tem menos aqui! Nossa, mas pegar esse sunshine aqui, quem tiver um dinheirinho, é bom, hein? Porque a cobrinha... Muito bom! Gente! É top! Mas essa cobrinha sua é muito... Ela pega 800 moedas em cada montinho! Montinho do qual? Do montinho maiorzinho! Ah, tá! Tudo bem! É, o meu polar bear tá pegando quantos? Deixa eu ver! 300! 300 e pouco! Eu só pego 800! 800! Ô, Dinhazinha! Ô, Dinhazinha! Aí, aí! Você tá meio a ver, Dinhazinha! Tudo bom? Gostaria? Pega aqui! Eu acho que, ó! Se eu ficar pegando esses montinhos aqui, eu vou liberar daqui a pouco! Você libera daqui a pouco! Rapaz! É que eu gastei mó grana, né, galera? Agora eu tô meio... Meio prober aqui! Eu tô com 3 mil só! Mas valeu a pena! Aquele ali é... Valeu a pena! Porque o meu polar bear é... Ah, você tá zoando assim! A pilhazinha aqui tá bugada aqui no canto! Não dá pra clicar nela! Ah, que droga! Nossa, que triste! Vem aqui, você! Mano, tem um monte de pilha aqui que não dá pra clicar! Nessas mais do cantinho aqui! Que estranho! Ô, meu Deus do céu! Vai ficar rica! Vai ficar rica? Vou pegar aquele... Aquele grandão! O baúzão? O baúzão! Meu Deus! Se você pegar o baúzão com esse seu... A Dinhazinha tá com quanto, galera? Vamos ver! A Dinhazinha está com... 4.800! Ali! 4.800 a Dinhazinha tá! Vamos lá! Sunshine! Fica clicando, Dinhazinha! Vai cobrinha, vai cobrinha, vai cobrinha! Meu Deus, eu queria participar! Vai cobrinha, vai cobrinha! Eu queria participar, mas... Vai cobrinha, vai cobrinha! Eu vou participar! Eu vou! Galera, vem! Não, não falta mil e poucos segundos! Vem, galera! Nossa, olha aí! Foi! Pra quantodinha foi? Eu peguei mil! Você pegou mil? Não pegou tanto! Não! Mas tinha bastante gente pegando junto! Dividiu bastante! Mas ainda assim... Ó, tem outro lado! Tem outro lado! Vou lá! Onde? Se ninguém ver, eu vou lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Clica! Já cliquei, já! E já tá o meu pet do urso polar indo lá! Ah, meu Deus! Você vem aqui, você vem aqui, meu querido! Ah, cobrinha vai aqui! Ah, mas que nada! Tem alguém que tem uns pets muito louco, muito rápido, cara! O louco, mas... Já chegou, já destruiu, já foi, já era! Mano! Vamos aqui pegar aqui! Mas, galera, esse daqui, então... Olha esse petzinho! A sua cobrinha? É! Ela é muito rápida! Ela é? Vamos! Ela é o demônio! Ah, não dá tempo de eu chegar, rapaz! Chuta essa cobrinha aqui! Chuta a cobrinha! Não gostei! Chuta dela! Chuta! Ninguém rala minha cobrinha! Deixa eu ver a cobrinha! Mas, galera, muito da hora, muito bom! Vamos aqui ver de novo se tem alguma coisa... Ah, já dá pra evoluir nossos três pets! Então, esse daqui eu tô com a estratégia de pôr dinheiro nele, a agilidade dele tá ok! Esse daqui eu tô com a ideia de pôr agilidade nele, por enquanto, então põe aqui! E você... Rapaz, eu vou pôr mais agilidade em você, você não tem uma agilidade tão grande! Agora tá com 12, pega 26! Meu Deus! Quanto que... Pera aí, pera aí, rapidinho, Muzinho! O que é desenho? Eu aumentei a moedinha mais quatro vezes! Como assim? Agora ele tá pegando quanta? Eu não quero, eu quero ver! Meu Deus, ele tá pegando quanta de nozinha! Eu preciso de ver um montinho, um montinho bom ali, ó! Meu Deus, é absurdo! Agora eu não tenho nem como... Eu falei, tem que pegar aquele ovinho, né? Aquele ovinho lá é bom! Nossa, aquele ovinho é bom demais! Sensacional! Deixa eu pegar umas umas moedinhas aqui, enfim, põe mais bichinhos pra pegar! Agora vocês pegam sozinhos... Cadê os meus outros? Cadê os outros? Ué, cadê os meus outros? Cadê os outros? Ah, eles estão cansados, alguma coisa? Mas não, não tem isso! Ah, não tem essa, não! É porque eles não estão aqui! Eles sumiram! Estranho! Ó, meus queridos, cadê os seis? Cadê os seus? Sumiram? Deixa eu ver, você tá aqui putback, putback, putback... Não, eles só subiram mesmo! Não gostam mais de mim! Tá louco! Estão parados em algum lugar! Subiram meus pets, gente! Meus pets desapareceram, eu não gosto mais de mim! Mas ele não tá pegando mais? O que tá acontecendo? Não, eles não estão... Não só eles sumiram, não estão mais me seguindo! Nossa! Meus petzinhos desapareceram, deixou que bom! Os pets odeiam, assim! É, percebi! Deixa eu dar um putback aqui... É, dá! E daí eu vou respawnar ele, ó! Putback! Beleza! E daí agora eu respawno você... Vamos lá, meu querido! Aqui, ó! Take out! Agora eu tô pegando 885, né? Agora ele apareceu! Agora ele apareceu! Sei lá, devem ter ido tirar uma soneca? Tirar uma soneca! E aí... Acontece, né? Acontece! Sai você e volta aqui! Beleza! Mas, galera, esse daqui foi o vídeo, então, de pet simulator... Nossa, seu bicho tá até brilhando! De pet simulator! Eu espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo! E a gente se vê, é claro, num próximo vídeo, galera! É isso aí, galera! Um grande beijo! E até a próxima! E deixa eu mandar aquele salve pra galera que tá aqui! A Tayane! A Like Letícia! Pietrito! Yotufubi! Feixoto! Zé Matheus! Iggy! E Ni! É isso aí, galera! Mas esse... Nossa, essa cobrinha aqui... Não, mano! Essa cobrinha... Meu Deus! Você dá muita sorte com essa história dessa cobrinha aí, gente! Essa minha cobrinha é top! Boa demais! Sensa ao céu! Mas é isso, galera! Um grande abraço! E fui, gente! Tchau, galera! Um grande beijo! Até a próxima! Tchau, tchau!